Estamos de volta com o Jogo do Poder recebendo o candidato do PMDB ao governo do Rio, Luiz Fernando de Souza Pesão, contando com a participação da jornalista Constança Rezende do jornal O Dia. Governador, o ISP divulgou no mês de julho os resultados dos índices de criminalidade. Houve aumento de 42% no assalto a transeúnte, 72% em roubo de carga e 22% no índice de homicídio. O que está havendo? Falta policiamento nas ruas? Falta, a gente tem menos policiais, estamos fazendo concurso para mais, queremos colocar, chegar a 60 mil policiais. Quando nós entramos, tinham 37 mil policiais, hoje tem 49, nós queremos chegar a 60 mil. Estamos fazendo, fizemos concurso agora para mais 6 mil policiais. O que acontece, Ricardo? Infelizmente, uma chaga que nós temos, e é muito triste, o tráfico colocou muitos menores para praticar roubos, furtos, porque eles se sentem sufocados. E, infelizmente... Um comentário rápido, a delegada da 14ª do Leblon, a Monique Vidal, dando depoimento numa conversa particular semana passada, disse que nunca vi em toda a história dela na polícia tanto o menor praticando roubo. Não há na história, ela disse, Ricardo, não tem na história da delegacia do Leblon e nem em outras delegatias que eu participei, um volume de menores tão grande. Quer dizer, cresceu assustadoramente a prática de crimes por menores. E assim, Ricardo, o que é mais triste é que você vai... Às vezes tem garotos desses que a gente já prendeu cinco vezes. A justiça libera. O roubo de automóvel, o cara ali com a pena, pega uma pena de três anos, logo ele é solto. Então, o problema é a justiça, a enderecer até isso? Não, acho que a gente tem que, Constância, tem que reavaliar as nossas leis no Congresso. A gente precisa fazer uma grande discussão do Código Penal. Às vezes as pessoas não entenderam muito quando eu falei do José Mariano Beltrame, junto com outros governadores do Sudeste, se não, fenômeno do Rio. O crime recrudeceu em São Paulo, em Minas, em Espírito Santo, no Sul. A gente levou, todos os secretários levaram um plano para se discutir e mudar as leis. Aquele, uma pessoa que sequestrou um ônibus, ficou com aquela faca antes da Copa do Mundo, que foi notícia no mundo inteiro, falando que o Rio não tinha segurança. Aquele cara foi preso cinco vezes e solto pela justiça. Até ele cometer aquele sequestro, onde ficou parado e o mundo inteiro vendo aquela jovem com aquele rapaz dentro daquele ônibus. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma grande discussão, e aí é dentro do Congresso Nacional, das leis, das penas. Foi a conta da redução da maioridade, não? Para crime de hondo, eu sou. Eu acho que tem que ter um tratamento diferenciado, esse jovem que pratica um crime de hondo. Mas essa é a discussão que a gente... Eu acho que essa questão também leva a uma outra questão, quer dizer, o governador Brizola, em 1980, lançou a ideia do ensino de tempo integral. E ela foi abandonada, infelizmente, o projeto se perdeu ao longo do tempo. Essa não é uma questão vital também? Quer dizer, aí continua na conversa... Ricardo, eu tenho falado isso sistematicamente. As crianças ficam nas ruas, as mães estão no trabalho. A delegada me dizia, Ricardo, as mães chegam para ver os filhos, para tratar da questão dos filhos, às 10, 11 da noite, porque eu estava no trabalho e as crianças estavam nas ruas. Ricardo, eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho falado isso permanentemente. Até porque houve uma... Houve, assim, aquela demagogia barata de se criticar os CEPs na época. Ah, para quê? Ficar cinco refeições, né? O garoto tinha ali o esporte, ficava ali com cinco refeições, tomava banho. Eu lembro muito das frases do Brizola, falava isso, né? Então, aquilo fez com que... Eu entrei dentro dessas favelas do Rio aqui. Era uma fábrica de CEPs abandonados. Abandonados. Eu falo sempre, olha o que fizeram com os CEPs e olha o que vão tentar fazer com as UPPs. Olha a demagogia. Se nós tivéssemos acreditado nos programas dos CEPs, onde o jovem ficava lá cinco, fazendo cinco refeições por dia, comendo, nós não estaríamos prendendo... O que você já pode fazer nesse sentido? Nós não estaríamos prendendo tanto bandido como nós estamos prendendo. Nós saímos de 21 mil presos para 37 mil presos. Nós não podemos perder outra geração para o tráfico. O que nós vamos fazer... O prefeito Eduardo Paes está fazendo um ensino fundamental, porque o ensino fundamental é de responsabilidade das prefeituras. O Estado vai fazer o ensino médio diurno, onde nós já temos experiência com 29 escolas. E eu pedi ao secretário... Tempo integral? Tempo integral. Eu fui visitar o CEP Leonel de Moura Brizola, em Niterói, há dez dias atrás, uma escola bilingüe francês-português. Os jovens falando francês. Aquilo me emocionou muito. Eu quero oportunizar isso às pessoas, Ricardo. A gente tem escola bilingüe português-inglês, português-espanhol. Tem a escola hoje, futuro. Fazer ensino profissionalizante junto com o ensino diurno para esse jovem. Agora, na Maré, eu estou fazendo uma escola de ensino médio, com um centro de vocação tecnológica junto, já voltado para o mercado de trabalho. E essas denúncias que os candidatos estão fazendo, que o ensino seria fechado, mais de 300 escolas, toda hora eles pipocam isso. É verdade? O que aconteceu? Infelizmente, na eleição aparece tudo. O que nós fechamos e não fechamos, nós entregamos para as prefeituras, foi o ensino fundamental. O Estado ainda tinha muitos alunos com o ensino fundamental. A gente tinha escola compartilhada com a prefeitura, entregamos aquela escola para a prefeitura. Por isso que diminuiu o tamanho da nossa rede. E a aprovação que tiveram na nossa rede, que acelerou, eles acharam que nós ficamos com menos alunos. Nós entregamos. Infelizmente, infelizmente, dois dos meus adversários, tanto o ex-prefeito de Nova Iguaçu, como o ex-prefeito de Campos, ainda tem aluno de ensino fundamental, tanto na rede de Nova Iguaçu, como de Campos, desde a época deles, o que é uma obrigação constitucional das prefeituras assumirem esse ensino fundamental. Mas aqui o prefeito Eduardo Paes está botando agora 250 mil jovens com horário de ensino integral. Está fazendo de novo a fábrica de escolas. Essa é a melhor política que tem, porque ela, com a paz, a paz garante entrar o professor e entrar o médico. Então, se a gente tem ensino integral para esses jovens, e se a gente vai com o ensino médio, com o curso profissionalizante junto, a gente vence essa guerra. Nós temos hoje 280 mil jovens em ensino profissionalizante, com cursos de qualidade, saindo praticamente empregados. Governador, essa guerra não é uma guerra só contra o narcotráfico, é uma guerra também contra o grupo das milícias que estão organizadas. Matéria da Folha de São Paulo, publicada semana passada, dá conta de que, em 2004, havia seis favelas no Rio de Janeiro, controladas pelas milícias. Que hoje há 195 comunidades em 23 municípios do Estado com a presença das milícias. É óbvio que há um enfrentamento às milícias, óbvio que semana passada houve uma operação do governo do Estado prendendo milicianos importantes, cabeças graúdas dessa organização criminosa. Há ex-parlamentares presos, deputados, vereadores. Mas me parece que, a despeito dessa ação do Estado incisiva contra o grupo, o grupo está se estendendo para várias regiões do Estado. O que está acontecendo? Eu não sei se só tinha quatro. Eu questiono. A gente via a Baixada Fluminense, era uma área forte de grupos de extermínio misturado com milícias. Não sei se está computado nesse estudo. Quatro, eu acho quase que impossível. Cinco. Agora, uma coisa eu sei. Nosso governo, nós combatemos as milícias como nunca elas foram combatidas. Toda a Liga da Justiça, que saiu no relatório da CPI, da Assembleia Legislativa, estão presos em presídio federal. Todos transferidos para o presídio federal. Toda, parlamentares presos em presídio federal. Nós não compactuamos nem com milícia nem com tráfico. Fizemos uma operação semana passada, o que permite a paz e permite a UPP, Constância, foi a gente entrar na Vila Kennedy e prender 21 traficantes e entrar lá na Zona Oeste e prender 21 milicianos. Nós já prendemos mais de 600. E cortar na corporação também. Quando a gente não tolera o erro, o policial que abusou, foi violento, que cometeu algum delito, nós tiramos 1.800, cortamos na carne. Inclusive, esses foram expulsos agora da PN. Então, a gente não compactua. Não compactua nem com a violência do policial, nem a violência contra o policial. Tem muita gente que defende os direitos humanos só, não defende para a polícia. Eu nunca vi ninguém defendendo o policial. A gente também não tolera a violência contra o policial. Eu vou fazer mais um intervalo. O jogo do poder volta em um minuto. Hoje, com o candidato do PMDB ao governo do Rio, Luiz Fernando de Souza Pesal.